Olá, eu sou o Roberto Fulador e vou te mostrar os 10 carros usados mais vendidos no Brasil em 2022. Muitos revendedores de carros por aí falam que é importante saber quais carros vendem mais, que isso influencia no negócio. Mas eu quero te mostrar que, se você entrar no mercado de maneira certa, isso é pura bobagem. No final deste vídeo eu te explico o porquê disso, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de entrarmos no top 10 de carros usados mais vendidos, eu quero fazer uma menção honrosa a dois modelos que não entraram nesse ranking, mas chegaram perto. São eles. O HD20, que apesar de ser o carro zero quilômetro mais vendido, não entrou para o ranking de vendas de usado. Mais de 101 mil vendas neste ano. E o Siena com mais de 100 mil vendas. Então, se você achava que eles eram parte dos 10, pode ter tido uma surpresa agora. Em décimo lugar, vem o carro da montadora que abandonou o Brasil. Estamos falando do Ford Fiesta, com mais de 106 mil unidades vendidas. Para ser o carro mais vendido da história da Ford, aqui em Terras Topiniquins, esse não é o carro usado mais vendido da montadora americana em 2022. Em nono, temos outro modelo que já saiu de linha, o Corsa da Chevrolet, com mais de 110 mil unidades vendidas. Apesar de não ser fabricado desde 2012, esse ainda é um dos carros usados mais vendidos. Para completar o trio, saiu de linha. Nas últimas posições, em oitavo lugar, temos o Ford Ka, com quase 114 mil unidades vendidas em 2022. Esse modelo ainda foi fabricado no Brasil até o ano de 2020, tendo unidades modelo 2021 espalhadas pelo Brasil. Carro super compacto e econômico, que agrada a algumas pessoas. Partindo agora para modelos atuais e muito bem vendidos, temos ele, o favorito dos vovôs, o famoso Corolla. Na sétima posição, com pouco mais de 120 mil unidades vendidas. Esse queridinho do brasileiro é um dos campeões de vendas por ser conhecido como o inimigo dos mecânicos. Antes de entrarmos na sexta posição, comenta aí abaixo quais modelos você acredita que são os cinco usados mais vendidos em 2022 no Brasil. Acredite ou não, a sexta posição vai para o carro um tanto quanto diferente. É o Volkswagen Fox, com 121 mil unidades vendidas. O carro que ficou conhecido como o hatch altinho também saiu de linha no ano passado. Próximo modelo, além de ocupar a quinta colocação no ranking dos mais vendidos entre os usados, com 138 mil unidades vendidas, também é o segundo colocado no ranking dos mais vendidos entre o zero quilômetro. Estou falando do Onix, esse novo favorito dos brasileiros, tem promessas de fazer mais de 17 quilômetros por litro nas rodovias e já conta com uma sexta marcha nas versões de entrada. Quarto lugar, e vamos novamente de modelos fora de linha. Aquele que já foi uma explosão de vendas zero quilômetro, ele mesmo, o Celtinha. Esse modelo vendeu 139 mil unidades esse ano. A medalha de bronze dos usados vai para o irmão mais velho do móvel, com quase 228 mil unidades vendidas. O Fiat Uno agrada desde jovens até trabalhadores manuais com suas escadas sempre presas ao teto. A Fiat domina o pódio e leva também a segunda colocação com o Palio. Esse modelo, que vendeu 234 mil unidades de usados em 2022, saiu de linha já em 2018, mas segue sendo um dos modelos mais vendidos aqui no país. E em primeiríssimo lugar, o vencedor, a medalha de ouro, que vendeu mais que o oitavo, o nono e o décimo lugares juntos, tendo vendido incríveis 395 mil unidades. É o famoso Volkswagen Gol. Esse carro já teve várias gerações e é o carro mais barato da montadora alemã. É sempre o primeiro lugar na lista dos usados mais vendidos. Provavelmente com a ajuda dos carros mais antigos, que acabam ficando em uma faixa de preço bem interessante para os consumidores. E aí, o que você achou dessa lista? Acertou algum deles? Eu preciso te contar uma coisa. Agora que passamos pela lista, se você tem interesse em ganhar dinheiro na revenda de carros de veículos, não siga essa lista na hora da escolha dos carros com os quais você vai trabalhar. Isso não quer dizer muita coisa. Vou colocar aqui em cima um link da entrevista com o Marcelo, que ele conta que intermediou um Voyage. A primeira venda dele no método venda o primeiro carro que eu criei. Também tem o Moisés, que fez a primeira intermediação com uma Fiorino. Considere assistir a aula que eu explico sobre como entrar nesse mercado da maneira certa. O link está na descrição deste vídeo. Um forte abraço e até a próxima!